O diferencial aqui da Carpet Express, além desse estoque monstruoso, é a competência na colocação. Você tá me dizendo que você vira e mexe, recebe uma cartinha, elogiando o seu serviço. A melhor coisa que tem é a gente receber um telefonema do cliente, elogiando o serviço. É o resultado do trabalho que a gente tem, né? É verdade. Olha, o mais bacana é você ter a confirmação da sua eficiência, da sua colocação. E aqui no caso deles, tem um e-mail aqui que ele me mostrou assim, olha, Muito obrigada, bacana. O seu colocador é nota 10, prestou atenção nos detalhes, ensinou como conservar o produto depois de colocado. Gente, isso é eficiência, é qualidade do serviço. Não adianta ter só preço não, né? Não, não. Preço todo mundo sabe que aqui é o melhor. Agora, o que eles não sabem é o que a gente tá por trás, é ficar em cima. Olha, os preços deles são muito legais. Vamos te mostrar um preço aqui. Piso de madeira, R$ 22,90, um metro quadrado colocado. Esse preço caiu. Esse preço a gente tava vendendo a R$ 29,00 e a gente tá numa promoção de aniversário a R$ 22,90, colocado sem nenhuma surpresa. Acima de 20 metros quadrados, porque aí também já é moleza demais, né? Olha, há 50 anos no mercado, eles vão com uma towner na sua residência. Você liga no 0800? Questão de minutos tem um vendedor na sua casa, tirando todas as suas dúvidas, já fazendo a metragem, colocando com esse precinho e com esse serviço de colocação que é nota 10. Olha, você faz o seguinte, liga no 0800 555 454, pede um vendedor, ele vai até a sua casa e faz o orçamento pra você. De segunda a sexta, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 14h, Rua Vic 44, Casa Verde, Carpet Express, até com cartinha de elogio. O que mais você quer? Preço, qualidade, colocação? É só ligar. Vem. Vem.